Fala minha gente, beleza pura? Esse é PotionCraft, eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada nesse jogo que é muito interessante, muito inovador, né? Ele foi lançado agora no dia 21 de setembro de 2021 e está custando em volta de 11 euros aqui na Europa, né? Mas 11 euros é um preço relativamente barato, né? E o jogo é muito inovador, muito diferente. Como os senhores podem ver, nós temos algumas, um caldeirão malucão para a gente preparar poções, né? Nós temos que pegar alguns ingredientes e é o que a gente vai fazer agora. A gente vem na floresta, nós temos uma casa de alquimia, não é uma casa de alquimia, né? Então a gente vem aqui na floresta e pega alguns ingredientes, certo? Nice. A gente, é disso que eu tava falando, o porão, né? É uma casa com alquimia abandonada. Aqui nós temos reagente para criar, reagente para criar, reagente para criar albedo e vacuosalino. Olha que doideira com zoeira. Quer dizer, o jogo é complexo, né? Isso é bom, isso é bem legal. Bom, então nós pegamos alguns ingredientes, a gente também tem os nossos aposentos, né? Quando a gente tiver cansado, a gente passa o dia, ok? Bom, tem alguns clientes que vão nos pedir algumas poções, né? Nós vamos fazer poções, fazer poção para ajudar as pessoas ou para vender, para ganhar uma graninha, né? Para a gente, essa é a nossa vidinha, ok? Aprimoramento da loja, receitas lendárias, a gente pode dar uma olhada. Essa receita, esta receita está parcialmente danificada, crinigredo, então a gente, albedo, tem que criar alguns, alguns, alguns esquemas, né? Os minerais malucos da alquimia, então essa é a vidinha do alquimista. Nós temos a nossa casa transformada praticamente numa loja de alquimia, numa loja de poções. a gente já poderia preparar alguma poção para termos, né? Para termos na nossa loja. Se a gente adicionar água também, ele vai numa direção, a direção que a gente vai andar, eu vou fazer para os senhores verem, a gente pode jogar diretamente a flor no caldeirão, né? Que vai entrar de uma maneira, que vai ser um tipo de preparação, a gente vai chegar só até o X, ok? Mas a gente pode também amassar no pilão a flor, e aí essa flor vai ter um alcance maior ainda, o X vai até lá, né? Perfeito. Então a gente vai fazer isso. Vamos fazer, vamos ver o que tem lá do outro lado. E para a gente andar, misturar, a gente basta misturar, ok? Mistura um pouquinho, misturou, nice. Então a gente saiu do centro, demos uma andada para a esquerda, essa planta nos dá esse efeito, essa planta nos dá este movimento. Parece que aqui tem alguma coisa por aqui. Eu acho que, eu não conheço muito o jogo, jornada. Aqueça o caldeirão quando a poção tocar em um efeito no mapa, tá? A gente vai fazer isso, com certeza. A gente vai tentar tocar um efeito no mapa. Aqui a gente pode descer, aqui a gente pode fazer uma curva, mas só temos um. Não vamos utilizá-lo, não. Cogu maluco, né? Só tem um. Esse aqui só tem um, né? Esse aqui tem bastante. Esse aqui também tem bastante. Não vou voltar, tentar, né? Vou fazer esse movimento, talvez. Estou gastando ingredientes meio sem saber o que a gente vai fazer, né? Não deveria não, mas estou descobrindo o jogo junto com os senhores, né? Estamos descobrindo o jogo juntos. Vamos dar... Ah, chegamos em algum lugar. Chegamos em algum lugar. A gente vai aquecer. Poção fraca de envenenamento. Ótimo, ótimo. Então, temos uma poção, senhoras e senhores. Nós gastamos muita coisa, talvez, para fazer essa receita. Gastamos... Talvez não, né? Salvar a receita. Terminar. Ok. Vá à loja à esquerda. Vamos à loja. Beautiful. Venda uma poção, um cliente. Por enquanto, não tem nenhum cliente. Não tem nenhum cliente. Por que será que não tem cliente? Porque a gente não tem... Não tem muitas poções? Ingredientes, poções, receitas, talvez. Jornada alquímica. Venda uma poção, compre alguma coisa de um comerciante, aprenda um novo talento. Bom. Aqui não tem ninguém, né? É uma pena. Calendário. Aqui nós temos... Já sabemos que é o veneno, né? A gente poderia descer também. Vamos descer. Já que não tem ninguém, a gente aproveita para descer. Vamos descer. Vamos ver o que tem lá embaixo. Não é o pilão, não, né, filhão? Agora a gente mistura. Ela passa no livrinho. A gente ganha o quê quando passa no livrinho? Ah, experiência, talvez. Você ganha experiência ao criar poções. Explorar o mapa. É o que a gente está fazendo. O mapa alquímico. Recolher livros nele. Concluir objetivos. Recolhemos livros, né? É isso que a gente está ganhando, experiência. Ok, ok. Mais um livrinho. Ótimo. Não fomos a lugar nenhum, na verdade. Temos essa aqui também. Essa aqui é sete. Como ela é... Nós temos sete dela. Ela me parece um pouco ordinária. Vamos usá-la na preparação de mais uma poção. Chegamos a um ingrediente, senhoras e senhores. Chegamos a mais um ingrediente. A gente poderia baixar um pouquinho. Ia ficar clássico. Quanto mais próximo a gente chegar, eu acho que melhor é a poção ainda, né? Mas não vou salvar a receita, não, porque... Vou tentar... Não, aqui só temos dois. Não vou usar, não. Vamos... Nova poção. Vamos esquentar. Poção fraca de cura. Nice. Nice. Objetivo cumprido. Ok. Então temos uma poção de cura, uma poção de... Bom, não podemos vender para nenhum cliente, infelizmente, né? Infelizmente. Aprenda o novo talento, compre alguma coisa. Bom, acho que a gente pode dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Ok. Começamos o novo dia. O mapa está aberto. Vamos colher. Pegamos três dela. Um deste. Três deste. Três. Nice. Ainda tem com algum maluco. Ótimo. Ótimo. Acabou. Ok. Acho que a gente já tem duas poções. Seria legal... Ah! Até que enfim... Alquimista, dê-me uma poção de cura. Um bandido me acertou com uma flecha no ombro ontem. Tá com o ombroinho machucado, né? Ferimento não é sério. Posso ficar deitado um mês para me recuperar. Preciso voltar ao trabalho. Mas não posso ficar um mês, tá? Tá bom. Vamos dar essa poção. Ele ficou mais ou menos. Vamos negociar a poção. Já poderia vender por dez. Vamos negociar. Será que eu sei negociar? Negociar, 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 negociar e foi. Lender por dez. Vai lá, filhão. Você passou de nível. Um ponto de talento. Ótimo. Compre alguma coisa de um comerciante. Boa tarde. Estamos com problemas na nossa vila. Besouros invasores. Tá, tá, tá. Estão comendo os campos de trigo. Estão comendo nossa colheita. Uma velocidade inacreditável. Precisamos envenelá-los. Ok. Para oferecer uma poção, coloque na balança. Que tal uma poção de fraca de envenenamento? Hum? Vender por doze. Vou negociar. Caramba. Tá difícil de negociar. Coqueiro louco. Calma, filhão. Não é mole não, hein? Negócio. Caramba. Fui feio de ver essa coordenação nenhuma. Eu comi uma sopa estranha no almoço. Não me sinto muito bem. Você tem algo que ajude com a barriga? Chega de aventuras gastronômicas. Caramba. Algo com a barriga. A gente poderia dar uma... Envenenamento não seria o caso. Mas seria cura. Seria uma poção de cura. Será que a gente consegue chegar lá? O fungo do brejo é o melhor. Depois do fungo do brejo... A gente utilizaria... Um para a esquerda e para baixo, talvez. Complexo, hein? O fungo do brejo nós só temos um. Tá fácil ou não a situação para esse nosso amigo? Acho que ele precisa dar uma poção de cura, talvez, né? Mas também não tá tão fácil de chegar lá. Eu queria usar ingredientes... Eu queria usar ingredientes... Bom, vamos... Vamos começar com esta. Se a gente colocar direto... E misturar... A gente desce um pouco. Vamos descer mais um pouquinho. Descemos mais um pouquinho. E agora a gente vai para a esquerda e pega essa... Soca a criança. O pilão fica com a cor da flor. É muito bem feitinho, né? Isso aí é muito legal. Maravilha. Soca a misturinha. Mistura, 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 mistura. A gente tem uma poção fantástica para o nosso amigo. Desculpem, quase morri. Estou precisando de uma poção também. Estou precisando de uma poção também. Não vou salvar a receita que eu acho que eu fiz besteirinha aqui no caminho. Gastei... Gastei... Gastei muito. Dá para gastar menos. Dá para gastar menos. Dá para gastar uma em uma. Na verdade. Terminar a poção. Nós temos uma poção. E vamos dar para esse nosso cliente. Vamos negociar também. Pronto. Vende por 10. Não consegue negociar de jeito nenhum. Ei. Oi. Você cuida da loja de poções agora? Sim. Então, como eu expliquei, essa loja foi passada para a gente, né? Eu sou herborista local. Olho plantas e as vendo. Quer ver se tem algo hoje? Acho que algo pode lhe interessar. Mostra as suas mercadorias. Você vende coisa além de ervas? Mostra as mercadorias. Ele vende algumas ervas. Interessante. Essa aqui custa 68. Essa aqui custa 24. Nós temos 10 dela. Essa aqui custa 12. Uma. 24. Duas. Fica caro, né? Está caro, filhão. Está caro para caramba, hein? Seus preços. E a gente não tem como negociar muito, né? Mas essa... Ah, tá. A terrária. A terrária é boa, viu? Terrária é importante. Essa aqui a gente consegue bastante. Vou comprar uma terrária. Vai. Um aí, muito pouco. Duas. Negociar. Pronto. Não consigo melhorar o preço de jeito nenhum. Encerrar a conversa. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Preciso de um veneno forte. De ação rápida. Não faça perguntas. Mantenha a nossa negociação em segredo. Seu silêncio será generosamente recompensado, é claro. Para oferecer uma... Ok. Ele quer um veneno forte. E de ação rápida. Ele quer matar alguém, né? Ele quer matar alguém. Ele quer matar alguém, senhoras e senhores. E agora? Será que a gente dá para ele? Né? Aí rola um... Né? Tem uma questão moral aí. Envolvida. Será que ele vai matar um outro ser humano? Com a nossa poção mágica. Usando nossos poderes para o mal. Não... Né? De repente não é... Uma boa jogada. Mas ele quer um veneno forte. Quer um veneno bem forte. Uma terrária macerada. E ele vai ter um veneno forte. Agora eu não sei... Será que ele vai matar alguém, senhoras e senhores? Primeiro joga lá dentro. Mistura, coqueirão. Mistura, coqueirão. Mistura. Temos um veneno, senhoras e senhores. Temos um veneno. Daria para... Daria para botar ele... Melhor ainda, hein? Vou usar um... Vou usar uma florzinha desta. Vou usar uma florzinha desta. Vamos ver se ele... Se ele... Ai... Oh, não! Foi uma questão de precisão. Agora... 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 Piorei a situação. Fantástico o jogo, né? Foi bom ter errado. Que aí eu mostro para os senhores o que acontece, né? Bom... Ok. Se a gente fizer... Um pouquinho... Tem que ser bem calmo. A gente vai chegar no nível legal aqui. Pelo menos no nível 2. Será? Meu Deus. Nível 2. Nível 2. Vamos continuar. Nível 2. Eu vou ficar com o nível 2. Nível 2. Não vou salvar a receita também, não. Porque foi confusa. Certo? Foi confusa. Foi bem confusa. Aquece. Aquece o caldeirote. Poção de envenenamento. Não é fraca. Ela é nível 2. Terminar a poção. Ok. 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 Vender por 21. Vamos negociar. É claro que a gente não consegue nunca nada, né? 1. 2. 3. 1. Meu Deus. 1. 1. 2. 3. Negocia. 19. Acho que perdemos dinheiro aqui na jogada. Perdemos dinheiro. Olá, fui convidado para enfrentar um elemental. Que atormenta a vila na mão de gelo. Uma espada normal e inútil quanto a elementais. Uma poção de fogo. Para derrotar essa criatura. Uma poção de fogo. Ele quer uma poção de fogo, senhoras e senhores. E agora? Nós conhecemos poção de cura. Nós conhecemos o veneno. Aqui deve ter alguma coisa. A gente pode... Tentar... É... Encontrar. Qual seria o efeito? Na verdade... Na verdade, duas. Na verdade, duas. Soca. Soca no pilão. Forte. Chama. Muito bem. Aqui a gente não ganhou nada de experiência. Abrimos o mapa. Legal. Mas... A gente quer chegar... A gente vai chegar ali. Vamos pegar esse efeito. Nível 1. Nível 1. Opa, nível 1. Nível 1. É o que? A gente aquece para saber. Poção de fogo. Vamos na coisa certa. Foi por sorte. Eu não sabia não, hein. Terminar a poção. Foi por sorte, hein. Eu não sabia não. Juro por Deus que eu não sabia. Foi por... Pura sorte, amigão. Tem aqui o fogo. Fogo. Negociar. Ah, vendi direto. Nem negociar. Também estou perdendo até dinheiro nessa negociação. Que coincidência, meu comandante. Também me mandou lutar contra o elemental, mas de fogo. Ele anda pelos campos de trigo e incendeia tudo. Você tem algo para resfriá-lo. É... Amigo. Eu não sei onde fica o gelo, não. Mas eu sei onde fica o fogo, né. A gente sabe onde fica o fogo. O fogo fica aqui. Se o fogo fica aqui, o gelo deve ficar na direção oposta. E o que nos levaria para a direção oposta? Esta planta, que nós temos muita, inclusive. Soca ela. Eu acho que este é o último cliente. Vamos caprichar. Oh, não, não. Pilão, não. Pilão, não. Opa! Meio que caímos numa barreira aqui, talvez. Não sei como funciona isto. Será que a gente tem que descer? Opa! Acho que eu vou descer um pouco. Essa aqui não está ruim, não, viu. Mas a gente só tem um dele. Fungo do brejo. Como tem oito dessa, vou tentar manobrar aqui. Acho que a gente não vai conseguir andar, não. Mas eu vou tentar. Assim mesmo. Uma cera bem... Opa! Poção não concluída. Jogamos ingredientes fora. É vivendo e aprendendo, né? Então aqui temos um danger. Temos um perigo danger. Danger! Francês, mistura tudo. Opa! Bati no microfone. Sem se emocionar demais, porque... Temos um perigo aqui, né? Não dá pra gente chegar ali. Então a gente vai ter que fazer um outro desenho pra achar o... O gelo pra ele. Né? Temos que achar o gelo pra ele. Mas não vai ser tão fácil. Vou tentar um fogo no brejo. Vai ser a última tentativa. Fungo do brejo. Chama, chama. Por quê? Ah! Coqueirão. Atividade, coqueirão. Chama! Nice! Agora a gente vem. Vem pro ladinho. Tem que acertar. Florzinho. Chama, chama, chama. Marcera bem. Marcera bem. Fogo. Ih, caramba. Malucão. Troquei tudo. Ela tá aqui. Ok. Aqui a gente sabe que de repente é o... É o... É o... O frio, né? O gelo. O que a gente quer. É o gelo. É o gelo. Tem uma planta que sobe. Tem essa que sobe. Mas não vai pegar, não. Isso aqui vai pegar. E tem muito dela ainda. Acho que nem precisa de macerar. Pode jogar direto. Opa! Quase perdi, hein? Quase perdi. Quase perdi. Fiquei impressionado. O gelo. Nice. O gelo tá invertido, né? Isso aí é bem óbvio. O gelo estar do lado... Oh! Vender por 15 ou negociar? Vamos negociar. É... Bima, 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 bima. ZCs. Ah, agora sim. Ok. Nice. Tá aí, minha gente. Tá aí, tá aí, tá aí. Tivemos um bom dia de trabalho, né? Agora é dormir, passar para o dia seguinte, recolher mais flores, mais plantas que eventualmente crescerem no nosso quintal e comprar mais mercadorias, livros de receita, preparar receitas. Mas nós não salvamos nenhuma receita ainda. Tem muita coisa para fazer. Nem adicionamos água ainda também, né? A água faz um efeitinho diagonal, se eu não me engano. Eu vi uma pessoa jogando, né? A gente pode tentar isso mais para frente também. Se os senhores quiserem, a gente traz mais deste jogo fantástico. Eu gostei, achei bem legal, bem criativo, né? É só os senhores deixarem aí na seção de comentários, né? Ou no like também, a opinião dos senhores. Diz like também, se os senhores eventualmente não gostarem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!